E aí depois você faz com que essa planta entre no teu ritmo de cultivo, tá? O que é importante se dizer também? Questão de adubação, né? Que é uma coisa muito importante também. Normalmente, ninguém tem o mesmo sistema de adubação, tá? Nem eu para uma outra pessoa, ou mesmo um orquidário comercial para vocês, robistas. O que acontece? Muitas vezes essa planta vem num sistema de adubação diferente daquele que você faz também, tá? Então isso é importante porque muitas vezes ela pode sentir isso, tá? E isso, o que pode causar? Muitas vezes ela pode pular uma floração, tá? Então você traz a planta florida, você faz a quarentena, depois de 15 dias você troca o substrato, faz tudo certinho com ela. Só que no ano seguinte ela não floresce. Aí você fala, poxa vida, a minha planta, olha, tá com problema. Não tá com problema. Isso é normal. Porque às vezes ela tá com um tipo de alimentação ou com um tipo de adubação acostumada. Quando ela vai para a tua casa, a adubação muda. Você não consegue fazer a mesma adubação que o orquidário fazia. E muitas vezes você nem sabe a adubação que o orquidário fazia. Então pode acontecer dela pular uma floração. Ou pode até acontecer dela florescer mais. Porque dependendo do adubo que você faça, você pode até incentivar a adubação da tua planta. Mas caso essas mudanças de ambiente, né? Que você tem que levar em consideração. Essas três mudanças de ambiente ou quatro. A mudança de substrato, que quando for necessário é você fazer a troca. E a mudança do regime de adubação. Tudo isso interfere na floração da tua orquídea. Diretamente. Então muitas vezes você compra uma orquídea florida. E o que que acontece? Ela pula um ano. Ela pula um ano a floração e depois ela volta a florir novamente. Isso é normal. Ou nem pula. Mas o que eu quero deixar bem claro é que isso pode acontecer. Não só com a orquídea que você adquiriu naquele momento. Porque ela está fazendo esse momento de adaptação. Então isso é importante também. Ela se dar esse tempo para a orquídea. Com todas essas mudanças que ela teve. Ambiente. Luminosidade. Porque a tua luminosidade é diferente da luminosidade do orquidário. A minha luminosidade é diferente da luminosidade da sua casa. Então a luminosidade do teu vizinho é diferente da luminosidade da tua casa. Ou do teu orquidário. São diferentes. E isso a planta também vai se adaptar. Ou seja, se ela é muita luz. Ela vai diminuir um pouco a produção de clorofila. É pouca luz. Ela vai aumentar a produção de clorofila. E vai soltar mais folhas. Para ela poder equilibrar. E depois virar a floração. Então essas questões são importantes que você observe. Então adquirir uma planta, gente. Primeira coisa. Observar a questão fitossanitária dessa planta. Segundo. Quarentenar essa planta durante 15 dias. Terceiro. Observe o substrato. Como é que está o substrato dela. Se há necessidade de trocar ou não. Adaptar o substrato para a tua planta. E o quarto. Aí você começa a ver. Tanto essa questão de luminosidade do teu ambiente. E aí o teu regime de rega. Que você vai dar para a tua orquídea. E finalizando aí a adubação. A adubação é sempre um complemento do teu cultivo. E esse é um complemento de alimentação da tua orquídea. Então você precisa também manter essa adubação. Para ela se recuperar desses estresses que ela passou. E aí começar a se desenvolver bem. E aí ter uma floração. Quem sabe muitas vezes já no próximo período de floração dela. Tá joia, gente? Bom. Feito isso. Todo esse processo. O que é importante agora? Você observar. Observar a tua planta. Como que ela vai reagir ao teu sistema de cultivo. A tua forma de cultivo. Tá? Porque aí ela tem esse tempo todo aí. De desenvolvimento. Que ela está no teu arquidário. E aí na maioria das vezes. É lógico que ela vai se desenvolver. E vai crescer bem. Mas se você observar que ela não está. Você fazer as correções que sejam necessárias. De luz. De rega. De água. De adubação. Até mesmo de plantio. Né? Porque muitas vezes a gente recebe uma planta. Que nem eu. E acaba acontecendo. Essas plantas aqui. Essa aqui é um heranges. Que eu recebi essa semana. Elas vieram todas plantadas em vaso. O sistema dessa planta. Talvez no local onde que eles cultivam. Em vaso ela vai bem. Mas aqui no Brasil. Ela não vai bem. Então é importante a gente também pensar nisso. Entender como que é o sistema de cultivo de algumas plantas. Porque se não. Quando a gente traz a planta para o nosso arquidário. Às vezes a gente precisa trocar. Tirar ela do vaso. Colocar na madeira. Ou colocar num leque. Como acontece isso daqui. Olha essas plantas aqui. Isso daqui é uma diploplora. Tá? É a diploplora troncata. Ela é uma planta que ela é uma monopodial. E é uma planta que ela... A raiz dela é uma raiz bem suculenta. Ela é como se fosse assim uma vanda em miniatura. E o que que acontece? Quando você cultiva em vaso. E o substrato fica velho. As flores. As raízes apodrecem todas. Apodrecem mesmo gente. Apodrece de uma única vez. E aí o que que acontece? Ela estava plantada em vaso. Eu tirei do vaso. Plantei numa madeira de sanção do campo. E aí olha. As raízes estão todas bonitas. E aqui olha. Já estão saindo as pontas novas. Já estão as pontas novas saindo. Então o que que é importante? Você conhecer a planta quando ela chega. Faz aquele movimento que eu mostrei para vocês. Pega o vazinho. Aperta. E puxa um pouquinho a planta. Você já vai perceber. Se o substrato está velho. Está novo. E como é que está a raiz. Se a raiz já está podre. A planta já está morrendo. Aí o que que a gente tem que fazer? Aí não tem jeito. Aí a melhor saída é realmente você trocar. Isso em último caso. Se ele está podre. Se ele está estragado. Está um substrato muito velho. E você já vê que aquele problema já não tem mais o que fazer. Porque se você deixar ali é perigoso até a planta acabar definhando e morrendo. Aí você faz a troca do substrato. Porque é melhor você fazer isso do que deixar a tua planta morrer. Então esse é o último caso. Então quando você faz aquele movimento e você tira e vê que está tudo podre. Está tudo estragado. Não tem o que fazer. Não dá para você esperar a quarentena da planta. Porque ali ela pode morrer. O que que você faz? Já tira ali tudo e já joga fora e já replanta ela. Tá bom? Então nesses casos não tem jeito. O mais indicado é realmente você já fazer esse replante logo de imediato. Tá bom gente? Então era isso que eu queria falar um pouquinho com vocês aí. Com relação quando a gente recebe uma orquídea. Que a gente ganha uma orquídea. O que que a gente faz e o que que a gente deve fazer. Tá? Esses cuidados são os mais importantes aí. São os principais para que a gente possa ter aí o nosso orquidário saudável. Porque quando a gente fala de doenças, principalmente doenças e pragas, ele não é um nascimento espontâneo. Isso que é importante que vocês saibam. As pragas e as doenças que ocorrem dentro do nosso orquidário, quem traz para dentro do orquidário somos nós. Então pense sempre nisso. Quem que é o responsável pela disseminação de uma doença ou de uma praga dentro do orquidário somos nós. Então se nós não tomarmos esses cuidados, quando a gente adquire uma planta, o que vai acabar acontecendo? A gente que vai infectar todo o nosso orquidário e muitas vezes matar várias de nossas plantas. Por quê? Porque nós não tivemos cuidados com aquilo que a gente traz para dentro do nosso orquidário. Então observem muito isso. Então tenham sempre em mente, quem é responsável pelo nosso orquidário somos nós. Quem é responsável pela disseminação ou pela saúde da disseminação de uma doença ou de uma praga dentro do orquidário, não é orquídea, somos nós. Então se a gente não tomar esses cuidados, quando a gente adquire uma planta, depois que a doença estiver instalada no orquidário, aí para você cuidar disso é muito mais custoso, oneroso e isso muitas vezes pode fazer com que você perca várias plantas, até você conseguir eliminar essa praga. Tá joia gente? Bom, é isso que eu queria falar com vocês, vou mostrar mais algumas plantas e ali vamos ver se a gente consegue, se tem alguma dúvida, se tem alguma coisa que ficou ali, que a gente ficou sem responder e eu poder passar para vocês. O que eu queria mostrar são alguns pleurotales que eu tenho aqui, pleurotales que a gente chama tudo ali dos pleurotalidines, mas é do gênero escafocephalum, eu tenho aqui três, esse daqui é o shortfolium, ele está aqui bem florido, olha, ele tem uma flor muito grande, olha só, que ele é bem bacana, olha como que ele é, uma flor bem bacana e uma flor bem grande, ela é rosada e ele tem aqui esses dois chifrinhos, né, que são ali as sépalas dela, que tem esse contorno, olha, fica muito bacana, né, então ele lembra aí uns dois chifrinhos, né, olha só como que ele fica, muito bacana, né, e é uma flor grande até em relação à planta. Tem esse outro aqui, que esse daqui é o breve, né, também, ó, cheio de florzinhas, né, não vou nem colocar a mão para vocês conseguirem visualizar melhor, olha aqui, ó, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, sete astes florais, aí, olha só, quantas florzinhas. Esse daqui é o escafocephalum breve, né, então ele está aqui, olha, várias plantas, e esse daqui também tem ocorrência no Brasil, é uma planta bem interessante por esse motivo, né, então o escafocephalum breve, então, olha aqui, uma planta bem bacana também. E ele, da mesma forma, tá, ele tem ali aquela, as duas, as sépalas dele ali ficam como se fossem dois chifrinhos ali, ó, muito bacana, né. E esse daqui já é aquele que eu mostro para vocês, que é o verrucosum, né, então esse daqui é o verrucosum. verrucosum, olha só, o tamanho dessa haste floral, olha, essa daqui é uma haste floral, tá, olha só, e ela está viva, olha aqui, ó. Está aqui com algumas flores abertas, ó, esse daqui é o escafocephalum verrugoso, o que eu acho bem interessante é essa haste floral. Olha o tamanho, começa aqui, ó, e vai até aqui, ó, essa é uma haste floral dele, ele vai abrindo sequencial, e essa daqui até é bem longa, ó, muito grande. Então esse daqui é o escafocephalum, escafocephalum verrugoso. Deixa eu deixar ele aqui do lado. E aqui uma restrépia, restrépia símbolo, olha só como que ela está. Essa daqui é uma planta minha da coleção, olha, também cheia de florzinhas, né, olha só que bacana, né, então tem mais aqui do lado, e muitos botões ainda para abrir, né, então essa daqui é a restrépia símbolo, né, muito bacana também. Deixa eu colocar ela aqui, e mostrar aqui só esse Phalaenops, né, que esse daqui é o Phalaenops amabilis, né, então aquele que normalmente é utilizado muito para fazer hibridações, né, por causa, pelo tamanho da flor, né, é uma flor grande, branca, né, e bem armada, né, mas essa daqui é a espécie, é o Phalaenops amabilis. Diferente, vocês podem ver que até a folha dele é diferente, né, é uma folha aí fina, estreita, né, não é aquela folha larga que normalmente tem nos Phalaenops comerciais, né, então essa daqui é a espécie Phalaenops amabilis. Bom? Bom, gente, deixa eu ver se eu consigo, agora já mostrei bastante as plantas para vocês, deixa eu ver se eu tenho alguma pergunta aqui que a gente possa responder. Vamos lá, deixa eu ver se tem alguma coisa, eu vou rolar aqui um pouquinho, tá, gente? Vamos ver se a gente consegue ver algumas perguntas aqui que a gente tenha. Hum, tá, tá. Orquídeas conhecer e cultivar. Casos que podem ocorrer, casos que podem ocorrer. Ganhei uma orquídea já prejudicada sem raízes, por exemplo, mas quero apostar nela. Como tentar nesse pré-inicial até entrar para junto de outras plantas, tá, joia? Então ela comprou, ela ganhou uma orquídea, ou recebeu uma orquídea que ela estava já no estado lamentável, né, então ali sem raízes, o substrato já estava prejudicado e a planta muito prejudicada. O que que você vai fazer? É justamente essa questão, a planta está estressada, então ali não tem mais o que fazer. O que que você pode fazer? É só tentar salvar a planta. Então aí você retira essa planta de onde que ela está plantada, faz toda a limpeza das raízes mortas, limpa, tira, corta todas as raízes mortas, deixam só as raízes vivas, troca o substrato, coloca um vaso novo, limpa essa planta, lava ela, né, não precisa nem escovar, nem nada, a não ser que tenha alguma doença, mas se não tiver, você só lava, tira esse substrato velho, corta as raízes velhas, planta essa planta novamente, tutora se for necessário, como ela não vai ter raiz, provavelmente você vai ter que tutorar, coloque num substrato novo e coloque ela também em quarentena. E ali você vai tendo alguns cuidados mais especiais com ela, para que ela possa se desenvolver. Então é isso, se for o caso e a planta já está definhada, já está prejudicada, faça dessa forma, tá? É o que normalmente eu faço, já fiz isso, já mostrei para vocês o que acontece, então a gente já tem que trocar o substrato, não tem jeito, a planta já está morrendo, se você deixar ali ela termina de morrer. Então para você tentar salvá-la, o que você faz? Limpa essa planta, tira as raízes velhas, deixa só as raízes vivas, as que estão verdinhas, planta num novo substrato, um vaso novo, proporcional ao tamanho da planta, se a planta é pequena, está com um bobo só, não adianta você pôr num vaso grande, coloca num vaso pequeno, né, e ali você tutora essa planta, e ali você vai observando o desenvolvimento dela, tá jóia? Deixa eu ver aqui, tal, tal, respondi, deixa eu ver se eu tenho aqui mais alguma pergunta, vamos ver aqui, como Oliveira Maria Cleusa, Oliveira, isso, como cultivar o dendróbrio atrovioláceo em Goiânia, Goiás, né, então aí a questão do dendróbrio atrovioláceo, né, o que que acontece, gente, a gente tem que, quando a gente vai receber uma planta, então os dendróbrios, nem todos os dendróbrios, eles suportam ou gostam de uma temperatura muito quente, então é isso que a gente tem que tomar em mente. Goiás é um estado nosso que é muito quente, a temperatura é muito alta, então você vai ter que criar alguma forma dentro do seu orquidário, você vai ter que criar um orquidário e um ambiente para você cultivar essas plantas. Se você não, não adianta eu falar para você, olha, você cultiva em vaso, eu vou cultivar em madeira, vai, não, é o ambiente que vai mandar, então você vai ter que criar um orquidário onde que você possa ter aí um ambiente com um pouco mais de umidade, normalmente o cultivo você vai fazer ele dentro de vaso, né, com um substrato um pouco mais seco, né, que a gente diz ali, porque se você colocar um substrato com muita umidade, principalmente nessas regiões quentes, vai cozinhar a planta, né, porque, você imagina, temperaturas aí altíssimas, acima dos 30 graus, um substrato muito úmido, o que acaba acontecendo? Cozinha, né, essa raiz vai cozinhar, então você pode ter aí alguns tipos de substrato que você vai utilizar, como casca de pinos, casca de pinos triturada, se você quiser colocar esfagno, mas coloque uma quantidade mínima de esfagno, porque se manter muita umidade, com temperatura muito alta, essa planta cozinha. Então é isso, primeiro pense na estrutura, né, para você ter uma estrutura onde que você possa cultivar essa orquídea. Caso contrário, você não vai ter sucesso. Infelizmente é isso, pela questão do substrato. Substrato e o ambiente, porque tem planta que não suporta esse calor muito grande de Goiás. Então nem tudo que a gente quer, a gente vai conseguir cultivar. A gente tem que procurar entender um pouco a planta, não é assim, a gente vai trazer, ah, eu quero cultivar essa planta e eu vou ter que, consigo cultivar ela em tal região. Nem sempre isso é possível. Por quê? Dependendo de como essa planta, às vezes ela não suporta esse tipo de ambiente. Tá, jóia? É isso que você tem que observar. Tá bom? Maria Cleusa, um abraço. Deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta. Maria Cleusa também está perguntando aqui. Qual o ambiente para Pleurotales falangífera? Qual o melhor substrato? Mora em Goiânia, Goiás. É, então, vocês vejam. O falangífera é uma planta de um ambiente, é, temperatura média, né, do, vamos colocar assim, temperatura quente intermediária, frio intermediário. Já para você conseguir cultivar em Goiânia, já vai ser um pouco mais difícil. Você está entendendo? Então, isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Qual o tipo de planta que você vai levar para o teu orquidário? Então, fica mais fácil, quando você for procurar plantas, Maria Cleusa, você procure plantas de ambientes quentes. Porque nessas exposições, aí volta a falar na exposição, às vezes o orquidário, que está levando planta aí para a tua exposição, para a tua cidade, ele vem de uma região de cultivo de região fria. E aí ele leva a planta para a exposição e vende, você leva para o teu orquidário. Só que, será que essa planta, ela vai aguentar esse cultivo no ambiente quente? É o que normalmente acontece. Então, por isso que eu te falo, procure plantas que gostem de ambiente quente, tá? Que é o caso que você tem aí. Você vai ter muito mais sucesso procurando plantas que sejam de quente intermediário para o quente e evite plantas que vão mais para o frio. Porque isso você vai ter problemas, a dificuldade. As plantas sempre vão estar estressadas, muitas vezes não vão se desenvolver bem e você não vai ter uma floração que você goste para a sua orquídea. Tá joia? Então, é isso que eu acabo, que eu te sugiro. Procure plantas sempre de um ambiente mais quente, porque isso você não vai ter problema para você. Tá joia? Deixa eu só voltar aqui, só um minutinho. Uhum. Argentina, um abraço aí. Mar Ale Turco, um grande abraço aqui do Brasil para vocês, aí da Argentina. Mariana. Eu queria conhecer. Jardim. Jardim de mil cores. Comprei um Tricoglottis braquiata e estou com dificuldade em relação à iluminação. Ele gosta de muita iluminação e as raízes podem ficar aéreas. Ele veio com substrato. Então, vamos lá. Jardim de mil cores, né? É o Tricoglottis braquiata. Ele é o cultivo, ele é muito parecido com vanda, tá? Então, as raízes podem ficar soltas, podem ficar aéreas, não tem problema nenhum. Às vezes, assim, no cestinho, né? Que... Esses cestinhos de vanda, né? Aqui, esses cestinhos de vanda, o que acontece? Às vezes, as pessoas põem um pouco de substrato aqui, né? Um pouco de esfagno. Isso é feito por quê? Tá? Ou a planta estava muito desidratada, está se adaptando, ou o local que ela era cultivada é um ambiente muito seco. Então, ele coloca um pouco aqui. Mas, normalmente, você pode cultivar ela... Se o teu ambiente tem bastante umidade para cultivo de vandas, então, você pode deixar as raízes aéreas sem problema nenhum. E ela é uma planta que ela precisa de luminosidade, tá? Então, luminosidade, se você cultiva vanda, é uma luminosidade muito parecida com o de vanda, em torno aí de 60% de filtração, né? E aí, você consegue cultivar. Então, pense nela como uma planta que precisa de luz. Se ela não tiver luz, tá? Ela não floresce no ano seguinte. Ela é uma planta um pouquinho exigente com relação à luminosidade. Então, no caso da Tricoglótis brachiata, ela precisa de luz. Então, pense nisso. Coloque ela sempre na parte mais alta. E ali, você, no caso do substrato, eu não sei se ela veio num vaso ou veio nessa mesma cestinha. Se ela veio na cestinha e o teu ambiente tem uma certa umidade, você pode tirar esse substrato, não tem problema nenhum. Ou, se você preferir manter, mantenha. Mas o que vai acontecer? Se ele for em excesso, ela vai começar a soltar raízes pela parte, pela cana dela, né? E que ela vá se desenvolver e vai crescer, normalmente, sem problema nenhum. Tá, jóia? Então, são essas coisas que você tem que observar no caso do Tricoglótis brachiata. Então, ele precisa de luz, tá? Em torno de 60%. E, se possível, coloque ela na parte mais alta, a parte superior. A folha dela, ela fica com um verde um pouco mais claro. Não chega a ficar amarelo. Se ela ficar amarelada, é sinal que está sendo muita luz. Então, coloca um pouquinho menos, tá, jóia? Então, ela tem que ficar com um verde, um verde claro. Não pode ficar um verde muito escuro e nem um verde amarelado. Então, é isso que é ali que você consegue ter o equilíbrio com o Tricoglótis brachiata. Tá bom? Vamos ver se a gente tem mais alguma coisa aqui que a gente possa responder. Iluminação aéreas, as raízes aéreas, como eu te falei. Bom, é isso daqui. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa que a gente possa responder. Ô, Flávio Bueno, boa tarde, um grande abraço aí pra você. Deixa eu só finalizar aqui. Bom, gente. Então, caso aí, vamos finalizar aqui a nossa live de hoje, né? Ah, o Dendróbio Com... Marcos? Ô, Marcos, tudo bom? Então, se você quiser o Dendróbio Compaq, é só entrar no meu site, ele está lá disponível. Ou, se quiser, me passe o teu CEP, né? No meu WhatsApp, 11991878965, que aí eu monto o orçamento pra você, tá? Deixa eu ver se ficou aqui. Boa tarde, boa tarde. Diego, ô, Diego, tudo bom? Como é que você está? Espero que esteja tudo bem aí em Pernambuco. Ah, olá, Roberto. Deixa eu ver aqui. Obrigado, um abraço. A esposa hoje não está aqui comigo. Quem que está comentando aqui, é o Cuidas Conhecer e Cultivar. É, hoje eu estou sozinha. A minha esposa, ela foi passear um pouquinho. O Adivar, um grande abraço pra você. Deixa eu só ver aqui. Bom, é isso, gente. A gente está finalizando hoje às 4 horas, né? Então, se a gente, caso ficou alguma dúvida, alguma questão sem responder, no caso do Instagram, me mande pelo direct, né? E aí a gente, durante a semana, eu procuro responder pra vocês. E no Facebook, me mande pelo message. E convido vocês também a visitar o meu orquidário, o meu site, né? www.orquidariorrobertomartins.com.br E também, caso tenha alguma dúvida e queira me mandar pelo WhatsApp, também pode me mandar. Então, no meu WhatsApp é 11 9-9187-8965. Um grande abraço a todos. E aí, pra vocês, também uma ótima Páscoa. Um grande abraço. Até semana que vem, gente.